Música 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 Eu sei que você gosta dessa, meu filho O seu cara já vai Música Música Pra gente não se desencontrar Eu te pergunto no mesmo lugar Eu tô contando dez minutos e a prazer E essa demora de eu lutar Eu tomo cuidado que você não quero me avisar Prazer direitinho pra alguém E por essa loucura eu posso atender pelo preço E não vim a senhora de novo Não vim a senhora de novo Não vim a senhora de novo Já ninguém diz que não sente nada E quando isso no meu colchão Não faça aquele marituxo anal Não vim a senhora de novo Eu tô ligado que tu é bandida E nessa capa de curtição Tá querendo é pressão Então vem sentar Sentar Ficar Mexer Gozar E fazer tudo que tu gostas E também sentar Sentar Ficar Mexer Gozar E fazer tudo que tu gostas Fazer tudo que tu gostas O dia do dia Eu tô em São João do Paraíso Eu tô em Minas Gerais Eu tô em São João do Paraíso